Hey, galerinha Silmar! Aqui é a Mistura Tubicens, estamos de volta com o Desenso 3, com a série do Sobrenatural, com a nossa bruxinha Vena. E no episódio anterior, a coitadinha da Athena foi amaldiçoada por uma múmia, então ela saiu no tapa com a múmia e foi muito louco. Tadinho, gente, eu fiquei com muita dó. Então, nós precisamos ir até a esfinge e conseguir o tratamento lá, que no caso já estamos aqui, eu explorei tudo, peguei muitas coisas, só que eu fiz o vídeo, tudo certinho, só que eu vi que eu não gravei o áudio, então eu fiz muita coisa e não gravei, infelizmente. Então, o que passou já era, eu andei por tudo aqui, peguei bastante coisa, olha, que dá pra vender depois, até uma pedra aqui, ó, corte de lua que eu posso usar em outras portas. E o que ficou pra fazer pra esse episódio, que no caso era pra ser mais pra frente, é explorar aqui esse lago. Gente, eu não consegui passar, aqui tá a esfinge, aqui está a esfinge, e pra você entrar, você pode vir aqui pela porta e abrir, ou você apela pra esfinge. Então, você apelar, ela fica sentada, cruza a mão, faz um sinal de... ai, como que fala? Ela fica aqui pedindo pra esfinge e ele solta um raio, abre a porta e te deixa entrar. Só que lá dentro tem fogo, aqui tem algumas coisinhas que eu podia pegar, mas já que a gente tá lá dentro, tem coisas mais caras, então vamos continuar aqui. Então, ela não deixou a gente entrar, só que lá tem fogo e não dá pra passar. E eu preciso tirar essa maldição dela, e apareceu uma oportunidade aqui, que eu tenho que pegar uma relíquia, levar até um cara. A relíquia precisa valer até 150 simoleons, não, é, até 150 simoleons, eu dou a relíquia pra ele, e ele me ensina a tirar uma audição. Só que eu não achei nenhuma relíquia até agora, então vamos continuar explorando, porque hoje é o dia de ir embora aqui do nosso passeio. Infelizmente, já é o último dia, gente. Vai, mergulha e acha o outro lado, pelo amor de Deus. Aí cai ali e bate a cara na pedra, já pensou? Que maldade. Atena Bewitt chegou ao fundo, há ossos por todos os lados. Atena Bewitt estava escolhendo entre os restos. Há um túnel secreto no fundo do poço. O que a Atena deve fazer? Nadar pelo túnel. Ó, ela saiu aqui. Tá, e o que tem? Vou ler primeiro a descrição, né? Olha, tem um monte de... Ah, mas não dá pra pegar o restante. Restante só dá pra ver. E esse aqui, eu vou ler a descrição antes de pegar, aqui tem restos mortais. E eu não sei como que eu vou fazer pra passar, gente. Vem aqui ler a descrição ou já apareceu? Peraí, eu acho que já apareceu pra mim. Usando cinco vasos canópsicos em um sarcófago, você pode trazer um ser antigo da sua família. Interessante. Vamos pegar. Não tem mais nada aqui pra fazer, só isso. Gente, sério. Então vamos voltar. Que legal. E eu tenho que ver... Deixa eu fechar tudo. Tenho que ver se algum deles tem alguma relíquia pra gente conseguir curar ela logo, gente. Ela tadinha. Se não, ela vai morrer. Temos 14 dias antes que a maldição se complete. Nossa, nada. Eu não tenho relíquia. Só que antes de 14 dias, no caso hoje, nós já temos que ir embora daqui. Então eu vou ter que procurar. Vou ter que entrar em tumba e tudo mais, porque aqui eu já fiz tudo. Nossa, que triste. Deixa eu subir. Vamos usar as escadas. De novo, eu vou pedir pra ela apelar pra esfinge. E eu vou mostrar pra vocês como que aparece. Porque é muito da hora. Você clica aqui, apelar pra esfinge. Vai rápido, rápido, rápido. Vou até cancelar de usar a escada, porque ela vai usar sozinha. Eu só quero que ela fique livre dessa... Não, tá aparecendo toda hora corpo de celebridade. Olha. Gente, eu passei muito rápido. Deixa. Aí ela abre aqui, gente. É muito da hora. Spin já ouviu seu apelo e deixou você entrar neste estado terrível. Aí eu entro aqui e tem esse fogo, que eu não sei o que eu faço. Aqui não dá pra fazer nada nessa piscina. Aqui atrás tem essa porta, que creio eu que dá pra passar. Josias das Areias. Encontre quatro peças de turquês e entregue-as a Razan Badaui. Para ganhar simoleons em algo a mais. Não, não vou encontrar nada. Eu quero é passar por aqui. Só que eu não tenho ideia. Bem que eu podia lançar um feitiço, né? E dar certo. Não sei. Não. Corpo de celebridade de novo. Gente, eu não sei como que eu vou fazer pra passar isso aqui. Sério mesmo. Queria pisar aqui. Aqui não dá pra nadar. Eu tenho que pensar. Aqui eu já pisei. Pisando aqui, desligou aqui esses que estavam pegando fogo também. Poxa, não é possível. Deixa eu ver pra cá se eu consigo quebrar essas rochas. Não. E subindo aqui. Subindo aqui não dá lugar nenhum. Aqui eu pisei. Daí abriu a passagem secreta que a gente foi. Poxa vida. Eu não quero deixar minha filha morrer. Gente, o que eu faço? Aqui é tudo secreto. Eu precisava entrar. Poxa, eu não tenho a mínima ideia. E eu preciso aqui. Relíquias comuns. Eu preciso pegar uma relíquia. Bom, aqui eu não vou conseguir fazer nada. Vamos ver se o cara da relíquia consegue me ajudar. Onde será que eu consigo? Eu acho que em tumba dá certo. Tem uma tumba aqui. Vamos visitar e eu vou ver se eu consigo, gente. Espero que sim. Eu tô torcendo demais pra conseguir. Pronto, vamos lá. Vamos descer logo de cara. Aqui o Arthur já pegou. Vamos passar pela porta. Quero achar relíquias. Vem, desce aqui. Gente, eu tô correndo contra o tempo. Eu preciso. Eu preciso. Peraí, que horas são? Três de três dias. Eu não consigo pisar aqui. Vamos passar pela porta. Passa por essa. Aqui eu também não consigo. Vamos abrir aqui. Só isso? Ah, e tem a relíquia. Não! Gente, eu não sei o que eu vou fazer. Temos tanto em comum. Nananá. Dá pra aumentar os dias de férias? Pegar tudo? Eu preciso muito continuar aqui. Só que eu acho que não dá. Dar festa, não. Serviços, imóveis e viagens. Deixa eu colocar viajar. Só pra ver se dá pra aumentar o número de... De dias que eu vou ficar aqui. Aí, eu vou usar essa escada. Preciso muito achar uma relíquia. Cadê o Egito? Aqui é a China. É, porque eu já tô no Egito. Três dias. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Vamos lá. Nossa, eu procurei muitas coisas, gente. Só que não... Não deu certo. Infelizmente, eu perdi meu áudio. Eu vi que eu não tava gravando. Ai, esperteza. Pronto. Vamos pisar aqui. E eu tô maluca, porque eu quero salvar a minha filha, senão ela vai morrer. Gente, morre. Vamos passar pela porta. A Egitinho aprendeu a usar a sua forma de fada pra chegar àqueles lugares difíceis de alcançar e realizar concertos de fada em objetos quebrados. A Egitinho também desbloqueou a aura do corpo e mente para ajudar os sims em seus treinamentos. Que legal, aqui não tem nada. E eu subi de novo, gente. Saí no mesmo lugar. Tudo aqui é porque eu já tinha pisado. Então, nessa tumba, não tem nada de mais. Nada de mais. Deixa eu olhar aqui de novo. Onde que eu consigo relíquia? Será que eu posso comprar? E aqui tá aparecendo maldição. Ai! Eu preciso entregar uma relíquia pra ele, gente. Senão ela vai morrer há 14 dias aqui. Ou, senão, a gente vai pra casa amaldiçoado. E depois faz a viagem de volta pra cá. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, por favor. Eu não sei se saindo do Egito também a maldição é tirada. Então, tudo é questão de teste. Eu vou salvar duas vezes. Só pra fazer o teste mesmo. Vamos lá. Já cheguei aqui. Deixa eu ver se consigo comprar relíquia. Porque daí dá pra gente vir viajar de novo. Explorar mais algumas coisas. Examinar, não. Comprar. Tem mais outro lugar que dá pra comprar? Tem aqui. Mas aqui vem de comida, essas coisas. Nossa, dá pra encantar a copra. Gente, vamos tentar depois, né? Que eu tô doida aqui com essa menina. Pra ela sair e perder essa mansão. Moço, você podia me atender, né? Mas ele tá concentrado no livro. Vem, gente! Daqui a pouco eu tenho que ir embora. Vocês são loucos? Ou não? Eu acho que eu tenho mais uma noite aqui, gente. Deixa eu ver. Não tem. Não tem relíquia aqui. Poxa vida, eu vou ter que conseguir. E aqui, deixa eu ver se eu acho. Às vezes você encontra tão fácil, gente. E nem dá valor por encontrar uma relíquia. Mas quando você está amaldiçoado aí, que você vê o peso que minha relíquia dá. Tá, me deixa eu ver o que você tem pra vender. Só livros. Cadê? Uma múmia apaixonada. Tem maldição da múmia? Mamãe era uma múmia? De morto a múmia. Exploração de tumbas para bebês. É tudo livro te zoando, né, gente? Fotografia. O preço de um tesouro. Churrasco grego. Ha-ha. Ha-ha-ha, na verdade. Ao sul de Sinhara. Falafel. Mamãe era uma múmia. De morto a múmia. A história da cura. Delícias mortais. O posto da pedra de chave. Eu existo. Contagem de desfazes de gás. Gente. Não tem nada demais. Mas tem livros diferentes. Isso é legal. Deixa eu ver se tem outros lugares pra gente ir. Eu preciso muito. Deixa eu ver aqui. Cuidado dos mortos. Eu vou usar as escadas dali. Vamos ver se tem uma tumba. Se eu consigo achar essas relíquias. Porque eu não consigo passar pela esfinge, gente. E falaram que eu tinha que ir na esfinge pra conseguir, né? Mas não deu certo. Vamos limpar aqui. Nossa. Queimar incenso. Olha o tamanho do incenso. Meu Deus. Depois que você quebrar aí, vamos quebrar essa aqui também. Ah não. Aqui deve ter uma múmia. Ah, dá pra dormir, gente. Dá pra dormir igual uma múmia. E aqui também dá pra dormir. Não é pra explorar. Opa. Opa. Não. Ficou clicando em tudo. Vai logo, filha. Gente, eu achei que eu ia embora hoje. Mas não é hoje. Não tinha nada. E beleza. A viagem acabou. Embora essa parte da aventura tenha chegado ao fim, há muito mais do que fazer no Egito. Vá para casa, descanse, conte histórias sobre suas aventuras e depois volte ao Egito para outra viagem rumo ao desconhecido. Então, meus amores, o que que eu vou fazer? Nós vamos voltar lá pra casa. Aí depois eu vejo se dá pra fazer uma outra viagem logo em seguida. Mas é bem provável que não dê. Daí eu vou ver depois de quantos dias eu consigo viajar de novo. E vou ver também se a maldição vai continuar. Se ela não continuar, a gente não precisa viajar de volta. Mas se ela continuar, a gente vem pra cá, pro Egito, depois de alguns dias, tá? Espero que eu não seja tantos dias assim que eu não possa viajar. Então, todos os episódios eu vou tentar fazer a viagem. Daí a gente volta aqui pro Egito. Pode trazer todo mundo. E a gente vê mais as coisas aqui que a gente pode fazer. Porque é muito legal viajar pra cá. Só que ela tá amaldiçoada. Então, isso é perigoso. Vamos ver. Temos 13 dias ainda de vida. Eu não consegui achar relíquia. Não consegui passar pela Spinge. Eu fiz o que eu pude. Então, vamos voltar pra casa. E depois a gente vê o que que acontece. Ok? Pronto, meus amores. Já chegamos aqui em casa. E como vocês puderam ver, a Athena continua com a maldição. Então, nós vamos ter que voltar pro Egito pra tirar a maldição dela. Temos 13 dias. Enquanto isso, eu posso pesquisar como eu faço pra tirar a maldição usando a Spinge. Daí a gente não precisa entregar a relíquia pro velhinho, nem nada. Então, nem sei se ele é velhinho, né? Mas eu vou deixar ela entrar aqui. E vamos ver se dá pra viajar assim logo em seguida. Creio que não dá. Serviços de imóveis viajar. Vamos ver. Vamos ver se dá pra viajar. Lar, doce lar, né gente? Quanto tempo a gente ficou fora? Não dá, tá vendo? Porque já ficamos muitos dias pra lá. Só quem consegue ir é o Liam e a Vena. Só. Deixa eu ver depois de quantos dias. Arthur ainda está se recuperando da viagem anterior. Poxa vida. E eu precisava conseguir mais níveis de visto. Qualquer lugar. A gente não consegue viajar. Então tá. Tenho que esperar mais um pouco, gente. Espero. Vocês sabem em média em quanto tempo eu tenho que esperar pra viajar de novo? Se vocês souberem, deixem aqui nos comentários, por favor. Vai me ajudar demais. Vamos tomar um suco de plasma e vamos dormir. Finalmente vai dormir bem, né? Na caminha aqui. Gente, que dó. Eu tô com dó dela porque... Nossa filha, vamos pra casa. Ela tá morrendo de fome. Gente, olha isso. Louca de sede. Vampiros loucos de sede não conseguem mais pensar claramente. Perigosos perto da morte. Vampiros loucos de sede estão mais para animais do que para sims. Então, vamos ter que voltar para o Egito. Mais pra frente a gente pode viajar para a China. Tinha uma cimarzinha que tinha falado pra mim criar uma série sobre... Junsin que viaja bastante, que a gente pode explorar tudo isso. Eu achei a ideia muito legal. Porque tem muita coisa pra gente explorar. E a gente pode conseguir muito visto. Eu não sei muito nessa parte de viagens. Porque eu só viajo aqui esses pouquinhos e fico pouco tempo junto com vocês. E eu não pesquiso a fundo. Não vejo a fundo tudo que tem na cidade. Então, seria legal mesmo criar uma série dessas. Então, assim que eu acabar alguma série do C3, eu posso começar uma série assim. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Porque é uma coisa diferente. E a gente vai explorar outros lugares, né? Ah, não. Não acredito. Pera aí. N-R-A-S. Master Controller. Avançado. Reiniciar sim. Pronto. Ela não morreu, tá, gente? E não vai morrer. Pera aí. Eu só quero clicar na Pandora. Eu não consigo clicar nela. Eu não sei se ela ficou bugada, gente. Pera aí. É, consigo conversar. Deixa eu reiniciar de novo. Ela não vai morrer. Pera aí. Vamos reiniciar o sim. Ok. E eu não consigo clicar nela. Gente, eu tô com medo de ter bugado. Mas eu vou salvar esses... Eu vou salvar em outro save. Não em cima do mesmo, né? E aí, caso ela esteja bugada, é só eu voltar antes dela morrer. Ela tá subindo aqui. Não sei se foi porque eu reiniciei ela agora. É, eu não consigo clicar em cima dela. Poxa vida. Vamos ver. Qualquer coisa, eu volto o jogo e não tem problema. Porque eu só venho antes da gente sair lá do Egito. Deixa eu... Ah, eu coloquei. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Eu coloquei uma cama de casal aqui pro Arthur e pra Pago dormirem. Ele já tá com sono. Deixa eu trazer ele aqui. Tá. Cunhada tá bem. Então vem dormir. Sono radical. E vem aqui, ó, Pago. Eu coloquei a cama aqui só pra você dormir com ele. O Apollo também tá cansado. Tá com sono. Gente, foi bem cansativo. E foi muito legal. Gostei bastante de viajar. Eu sempre gosto de viajar aqui com os meus sim. O jogo travou. Mas já vai voltar. Então eu gosto muito de viajar. Não se esqueçam de deixar a opinião de vocês sobre a série que eu falei. Eu acho que vai ser muito legal fazer a viagem. Fazer uma série de viagens, assim. A gente cria uma sim ou sim, homem. E a gente vai viajar e olha tudo, todos os cantos, tudo que tem pra gente explorar e consegue o máximo ponto do nível de visto. Nossa, gente, olha aqui. Ficou caído as cinzas dela. Pandora Bewitch. Eu acho que vai ficar bugado. Acho que ela vai ficar bugada. É bem provável. Eu já não consigo clicar nela de novo. Como se eu não jogasse com ela, tá vendo? Mas deixa, isso eu resolvo depois. Sempre dá uns bugs, né? Fazer o quê? Tô triste. Cadê a Fago? Vem dormir. Ah, ela já tá vindo. É a Jitinho que ficou lá embaixo. Vem dormir também. Tinha minha vena, gente. Quanto tempo a gente não vê esses dois. Eu senti muita falta. Senti muita saudade deles. E ela continua com a aura em volta dela, bem azul. Vem, Vena. Levanta. Vamos brincar um pouco com magia. Na verdade, eu vou levar ela pra usar aqui a mesa de alquimia. Tem alguns elixires que a gente não descobriu ainda, então vamos descobrir agora. Acorda, Vena. Vamos lá. E os gatinhos estão bem. Ele tá assustado, olha. O pudim. Você tá na chuva? Vem aqui dentro de casa. Deixa eu ver. O Merlin tá dormindo. A Paçoca vai dormir. Você vai dormir onde? Ai, tá todo mundo bem. Que coisinha fofa. O Liam vai ficar dormindo. Deixa eu subir com essas roupas. A casa tá menos bagunçada, né? Do que o normal, gente. Também o tanto de tempo que ficamos fora. Três dias, né? Foi quantos episódios? Acho que dois, tirando o que eu perdi, infelizmente. Cadê você, Vena? O que eu falei pra você fazer? Não, não quero te ouvir. Deixa eu subir. De novo. Pesquisar alquimia. Cancela a interação. Peraí. Oh, coisa chata. Tá destrancado aqui. Vem pra cá. Só assim pra ela vir. Espero que dê pra pesquisar, né? Também tem essa. De tá bugado. Não é possível. É. Eu não consigo. Por quê? Eu vou tirar essa lua daqui. Porque você vê as fases da lua. É muito interessante. Eu vou colocar na parte ali de baixo de casa. Na sala. Só pra ver se eu consigo mexer. Eu vou deixar aqui no meio. Vai. Não sei o que que tá fazendo bugar. A mesa de alquimia. Deixa eu ver agora. Ainda não dá. Sério mesmo? Não acredito. Mas é chato. Viu? Eu já tirei de lá de cima. Porque eu não consegui subir. Por causa da escada. Colocar bem aqui. Não tem nada que atrapalha. Poxa. Colocar esse negócio de lua aqui. Pronto. Não é possível. Deixa eu ver. Pesquisar sobre a... De novo. O que será que tá atrapalhando? Peraí. Será que é a cortina? Eu tenho que ver no andar de cima se tinha cortina. Tirei faz pouco tempo. É, tem cortina. Eu não sei o que tá me atrapalhando. Vou colocar desse lado. Vou deixar assim só pra ver se eu consigo. Qualquer coisa eu reorganizo aqui a sala depois. Ai, que chatice. Provavelmente ali no andar de cima vai dar pra ela não mexer. Quer ver? Deixa eu ver. Tem que teletransportar ela. Que coisa chata. Nossa. Pesquisa. Ó. Agora deu. E olha que é o mesmo espaço, gente. Tem o mesmo espaço. Não sei o que tá fazendo bugar. Mas deixa. Então eu vou deixar aqui no andar de cima. Fazer o quê? Tem mais alguns elixires que ela não descobriu ainda. Então eu vou deixar lá pesquisando. Lian já acordou. Vamos arrumar aqui, por favor? Deixa eu ver. Aqui o trabalho dele tá tudo maravilhosamente indo bem. Então eu não preciso fazer nada relacionado ao trabalho. Eu tinha que transformar mais sim. Deixa eu ver se tem sim aqui na frente de casa. Tem ele. Deixa eu conversar. Vamos pegar amizade. Cumprimentar. Conversar sobre a chuva. E eu não consigo clicar na Pandora. Vamos conversar com ele e pegar uma amizade. Deixa eu ver. Engraçado. Contar a história engraçada. Soltar um grassejo. Fazer cara de bobo. Esse aqui, gente, é que eu troquei. Eu troquei um traço do Lian. Eu coloquei... Peraí. Eu coloquei pra ele ser um sim correto. Porque ele tava dando muito em cima dos outros. Então o... Por ele ter aquele traço... Eu não lembro. É galanteador, eu acho. Então ficava mais fácil dele dar em cima dos outros. Então eu troquei, tá? Coloquei pra ele ser um sim correto. Então tem coisas de etiqueta, sabe? É um típico vampiro. Discutir questões de etiqueta. É típico vampiro mesmo. Compartilha um segredo. Vamos conhecer de novo. Aproveitar que ele tá com sede, né? Vou fazer um transe hipnótico. Espero que eu já pegue uma amizade com ele, hein? Deixa eu ver. Chegou aqui o... Festival do amor, eu acho. Festival da primavera, na verdade. Ah, ele já é o meu amigo. Então vamos beber. E depois... E depois... Cadê? Eu quero transformar. Por que que eu não consigo? Dá pra ensinar a lambreta de Felipe? Ó, já tomei o sangue. De mais um sim. E eu quero... Cadê? Eu quero transformar você. Ele não é nada. Ele não é nenhum ser sobrenatural. Estranho eu não conseguir. Acusar de indecência. Até nisso tem uma questão de etiqueta. E eu não consegui transformar. Poxa vida. Mas eu tenho uma amizade com ele. Quem sabe mais pra frente eu consigo transformar. Então, meus amores. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau.